E ser mãe, o que é ser mãe? Ser mãe não é apenas carregar no ventre por alguns meses um óvulo fecundado. Também ser mãe não é somente passar pela dor cruciante de trazer um filho ao mundo. Ser mãe não é simplesmente dar o alimento, vestir e cuidar do físico, dos estudos. Mas, ser mãe não é embonecar uma criança fazendo dela uma espécie de enfeite, uma espécie de bibelô. Ser mãe é muito mais do que isso. Ser mãe é dividir o que tem, sempre priorizando os filhos, o bem-estar dos filhos, a felicidade dos filhos. A gente sempre coloca os filhos em primeiro lugar. Ser mãe é dividir o que tem, é amar, é cuidar, é amar, é amar e é amar. É amar o tempo todo, cada vez mais. Ser mãe é depender da graça de Deus, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Ser mãe é estar na dependência total do Deus maravilhoso, para não faltar nunca. Sempre, e que sempre nos protege e que nos ampara. Ser mãe é se sentir abençoada por ter recebido do Senhor aquele privilégio de se tornar a mãe de um pequeno ser, a protetora de um pequeno ser. Ser mãe é ver o seu amor imperfeito comparado ao perfeito amor de Deus. Ser mãe é envelhecer sorrindo e mesmo na solidão durinho que ficou vazio, porque os filhos vão embora, a gente sabe disso. Não vão ficar sempre embaixo da nossa saia, como se diz. Mas ela fica mesmo na solidão, ali do ninho vazio, porque sabe que cumpriu a sua parte. E o que faltou, o Pai Celeste completará. Pois dele vem aquela promessa, não temas, pois eu estou contigo em todo momento. Enfim, ser mãe é ser feliz somente por ser mãe. Agora, o que uma mãe faz por um filho, meu bem, dinheiro nenhum paga, né? Ninguém faria isso por dinheiro, é por amor mesmo, por amor, por vocação. Mas é muito gratificante. É muita dedicação, é muito tempo que a gente dedica aos filhos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas é muito gratificante. Um feliz dia das mães e todas as mamães.